Subseção 3ª. Do Credenciamento. Artigo 62. Na implantação de um sistema de credenciamento, a administração deverá preservar a lisura, transparência e economicidade do procedimento e garantir tratamento isonômico aos interessados, com acesso permanente a qualquer um que preencha as exigências estabelecidas em regulamento, devendo instruir o respectivo processo com os seguintes elementos. Convocação dos interessados por meio do Diário Oficial do Estado, de jornal de grande circulação e, sempre que possível, por meio eletrônico. Fixação criteriosa da tabela de preços que remunerará os serviços a serem prestados. Regulamentação da sistemática a ser adotada. Artigo 63. O regulamento para credenciamento deverá ser elaborado pelo órgão público interessado e observar os seguintes requisitos. Ampla divulgação, mediante aviso publicado no Diário Oficial do Estado, em jornal de grande circulação local e, sempre que possível, por meio eletrônico, podendo também a administração utilizar-se de chamamento interessados do ramo, que gozem de boa reputação profissional, para ampliar o universo dos credenciados. Fixação de critérios e exigências mínimas para que os interessados possam se credenciar. Possibilidade de credenciamento, a qualquer tempo, de interessado, pessoa física ou jurídica, que preencha as condições mínimas fixadas. Fixação de tabela de preços dos diversos serviços a serem prestados, dos critérios de reajustamento e das condições e prazos para o pagamento dos serviços. Rotatividade entre todos os credenciados, sempre excluída a vontade da administração na determinação da demanda por credenciado. Vedação expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada. Estabelecimento das hipóteses de descredenciamento, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Possibilidade de rescisão do ajuste, a qualquer tempo, pelo credenciado, mediante notificação à administração, com antecedência fixada no termo. Previsão de usuários denunciarem irregularidade na prestação dos serviços e, ou no faturamento. Fixação das regras a serem observadas pelos credenciados na prestação do serviço. Pga Málico U.G. O O O O O O O O O